A ocorrência foi registrada na manhã do último sábado, dia 16 de dezembro, na zona rural da cidade de Santa Juliana, no estado de Minas Gerais. Morreram em confronto com a polícia militar o elemento João Rodrigues Leite Neto, vulgo Rodrigo do Diogo, de 34 anos de idade, e o adolescente Juan Alves de Almeida Maia, de 15 anos. Conforme informações da polícia militar de Santa Juliana, após receber denúncias anônimas sobre tráfico de drogas, os PMs foram ao local. Ao ver a dupla, os policiais deram ordem de parada. Os dois suspeitos fizeram disparos de arma de fogo na direção dos militares, que revidaram. O pedreirense e o adolescente foram atingidos. Ainda de acordo com a PM, no local onde estava a dupla, foi encontrada uma mochila contendo drogas, duas facas, máscaras e outros materiais. Uma arma de fogo, que estava com um dos elementos, também foi apreendida. Contra Rodrigo, tinham três mandados de prisão em aberto, dois mandados por tráfico de drogas em Pedreiras e uma condenação por contravenção em Minas Gerais. Ele também era suspeito de vários homicídios cometidos quando residia no bairro do Diogo, aqui na cidade de Pedreiras. Legenda Adriana Zanotto